Fala meu aluno, professor Marcel, em mais um EXP Resolve, estou trazendo o ENEM 2013, segunda aplicação, questão boa hein, vamos lá. Certa empresa de telefonia oferece a seus clientes dois pacotes de serviço, pacote laranja, que oferece 300 minutos mensais de ligação local e o usuário deve pagar 143 reais por mês. Será cobrado um valor de 40 centavos por minuto que exceder o valor oferecido. Então pessoal, ele tem direito a conversar 300 minutos, pagando uma taxa fixa de 143 reais, o que exceder, o que passa dos 300 minutos, o excedente, ele vai pagar 40 centavos por cada minutinho desse. Já no pacote azul, ele oferece 100 minutos mensais de ligação local e o usuário deve pagar todo mês 80 reais. Será cobrado, nesse caso, 90 centavos, um valor mais caro, por minuto. Então, ultrapassou os 100 minutos ali, ele vai pagar 90 centavos a cada minutinho. Para ser mais vantajoso, contratar o pacote laranja, comparativamente ao pacote azul, o número mínimo de minutos de ligação que o usuário deverá fazer é... Vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer um esboço de gráfico aqui, né? Eu acho que a gente vai chegar a uma conclusão bem mais rápida e prática. Vamos lá. Então, do que ele está falando aqui, já deu para sentir que o comportamento desse gráfico vai ser comportamento de uma função do primeiro grau, como por exemplo, vou fazer aqui o pacote laranja, vamos fazer de laranja, né? O pacote laranja, pessoal, ele vai começar a pagar 143 reais. De qualquer jeito, ele vai pagar 143 reais. O pacote azul é mais barato, então vou colocar 143 reais aqui em cima. Ele vai começar a pagar e ele tem uma faixa de tempo para usar muito boa. Então, ele tem até 300 minutos. Vou colocar os 300 aqui. Então, até que os 300 minutos, ele não vai pagar nada mais por isso. Ultrapassando os 300 minutos, pessoal, é que ele vai agora pagar por minuto. E aí, eu vou começar a cobrar de uma maneira proporcional, constante aqui. Então, vai começar a aumentar esse valor. Perfeito. Já no pacote azul, pessoal, eu vou fazer aqui mais embaixo. Ele vai começar de 80 reais, então o valor está aqui mais embaixo. Ele também vai começar de maneira constante. Só que ele só vai chegar até os 100 minutos. Ele só vai chegar até os 100 minutos. Depois dos 100 minutos, ele também vai começar a aumentar, porque ele vai pagar 90 centavos por minuto. A grande pergunta é, será que ele, crescendo aqui, ele vai atingir antes dos 300 minutos ou depois dos 300 minutos? Então, minha grande dúvida está aqui agora, meu aluno. Percebeu? Será que agora eu vou subir com essa reta para um valor antes de 300 ou um valor depois de 300? Será que eles vão se tocar antes de 300 ou depois de 300? É essa conta que eu vou correr atrás. Então, minha dúvida está aqui no azul. Vamos lá no azul. Vamos montar a nossa fórmula que ele cobra aqui do azul. Pessoal, perceba que no azul ele cobra logo de cara 80 reais, mais uma taxa de 0,90 por minuto. Ah, professor, eu coloquei x, que é o valor de cada minuto. Meu aluno, se você colocou x, você está dizendo aqui que é a partir do primeiro minuto. E não é. É a partir só de 100 minutos. Então, eu tenho que descontar aqui o centésimo minuto. Perceba aqui que eu vou pagar por um minuto a partir do 100, ou seja, 101. 101 menos 100 vai ficar um minuto excedente. A partir de qual tempo eu vou pagar dois minutos? 102. 102 menos 100, eu vou pagar dois minutos excedente. Entendeu? Então, por isso que a quantidade de minutos só que é a partir do 100. Vamos resolver essa continha aqui. Eu vou ter um 80 mais fazenda distributiva 0,9x. Multiplicação por 10 por 100 é só deslocar a vírgula. Vai andar uma casa, vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Desloquei uma casa, então vai ficar 10 vezes 9, que vai dar 90. Então, aqui, pessoal, eu vou ter um menos 90. 0,9x, vou colocar na frente, 80 menos 90, eu vou ter um menos 10. Aqui é a fórmula do azul. Perfeito. Eu preciso saber quando é que ele vai atingir os R$143, não é essa a minha dúvida? Então, a partir de que momento ele vai atingir os R$143? É esse tempo que eu quero saber. Então, meu aluno, eu quero saber quando esse 0,9, vou fazer essa conta aqui mais embaixo, quando é que esse valor do azul, quando é que esse 0,9x menos 10, ele vai totalizar um valor de R$143, quando é que ele vai atingir este limite aqui. Menos 10 vai para lá somando, então vamos ter 0,9x, 143 mais 10. Então, 0,9x vai ser igual a 153. Calma, meu aluno, vamos pegar esse 153 e fazer a divisão por 0,9. Professor, eu sempre troco, me confundo aqui agora. É só igualar a parte decimal. O que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Aqui eu não tenho nenhum, meu aluno. Então, eu vou lá e acrescento. Perceba que ele vai ficar 143,0 e 0,9. Ambos estão agora com uma casa decimal. Tira a vírgula, pode tirar a vírgula. Então, eu vou ficar com 1530, tirando a vírgula, 0,9. Não, ninguém fala 0,9, você fala 9. Fazendo a divisão de 1530 por 9, meu aluno, você vai chegar em exato 170. Então, pessoal, perceba que ele vai sim ultrapassar aqui antes dos 300 minutos. Então, se eu for fazer aqui a reta, continuar a reta do azul, ele vai chegar aqui no tempo 173. Então, a partir de que momento, vamos lá voltar a ler o comando, para ser mais vantajoso contratar o pacote laranja. Comparativamente com o pacote azul, o número mínimo de minutos de ligação que o usuário deverá fazer é... Então, meu aluno, ele vai se tornar mais caro quando for 170, né? Então, a partir de quanto tempo ele vai se tornar mais vantajoso? O pacote laranja, a partir de 170, eles serão iguais. A partir de 171, ele já vai estar abaixo do azul. Então, com certeza, eu vou marcar aqui minha letra C em mais um EXP Resolve. E aí E aí E aí Tchau.